7 horas e 36 minutos, vamos voltar com a Larissa agora? Lá na BR-153, ela e o Sérgio Marcio continuam acompanhando a reconstituição do acidente que deixou dois ciclistas feridos no mês de março. Larissa, como é que tá aí agora? Já avançou bem? Sim, a reconstituição continua, mas antes da gente falar sobre a reconstituição, nós vamos falar de um acidente que aconteceu agora há pouco, a gente percebe aqui as imagens, tem ali a parte do guarda-de-rio que está ali destruída porque esse caminhão teria sido fechado por um veículo, não se sabe se os motoristas estavam distraídos por causa do que está acontecendo no sentido contrário, esse acidente aconteceu agora aqui no sentido entre Aparecida e Goiânia, nós estamos no sentido contrário que é Goiânia e Aparecida, vamos chegar mais perto, Sérgio, para mostrar lá os estragos? E a gente acompanha então o trabalho aqui agora do pessoal da Triunfo com o Cebra, que é responsável aqui pela BR-153, esse trecho aqui, então para poder acompanhar. E agora eles pegam os dados do motorista desse caminhão, que teria aqui desviado, então entrando aqui nessa parte do canteiro central aqui que divide as duas pistas, para evitar um acidente maior, né? A gente observa ali que o guarda-de-rio foi destruído, né? Parte dessa estrutura e também tem pedaços também da frente desse veículo, desse caminhão aqui que acabou entrando aqui. A gente observa aqui alguns trechos, alguns pedaços que acabaram sendo soltos ali da carreta e também do outro carro que teria fechado esse caminhão à frente dele, para que ele não batesse, então ele subiu aqui nessa parte do canteiro central, a gente vê até a marca da roda aqui, ó. Foi um momento que subiu muita fumaça, né? Muita poeira, na verdade, né? Causando toda essa situação aqui. E a gente acompanha então essa questão desse acidente que aconteceu, sem vítimas, mas um susto, né? Referente do que teria acontecido. Acontecido, então, aqui desse acidente entre esse caminhão e o carro, teria fechado ele. Aqui tem outra parte do veículo, né? Se a gente observa aqui. E o pessoal da Triunfo com o Cebra, que está trabalhando, então, agora no momento, para pegar os dados, porque precisa de fazer depois, né? Esse relato para a concessionária que cuida da BR e também o conserto do guarda-reio, então, aqui na BR-153. Nós voltamos, então, para falar agora do trabalho da reconstituição, Manu, que continua, as equipes da Polícia Científica e também da Polícia Civil estão aqui. A gente observa aqui o carro que é utilizado para poder simular o veículo de luxo, ele já andou bastante do início dos trabalhos que nós mostramos aqui mais cedo aqui na BR-153. E a gente acompanha agora aqui a Polícia Científica conversando, trocando informações, porque eles estão fazendo, então, essas medições, fazendo todo esse trajeto para conseguir compreender o que a Polícia quer saber aqui com o laudo da perícia, que pode ficar pronto em até 10 dias. É qual a velocidade praticada por esse motorista do veículo de luxo, qual também a distância em que as vítimas foram arremessadas, tudo isso vai ser, então, apurado de acordo com esse trabalho da Polícia Científica. Lembrando que o inquérito da Polícia Civil tem um prazo de até 20 dias para ficar pronto, né? A gente acompanha, então, esse trabalho, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária também continua aqui no trecho, um pouco mais à frente, para poder fazer a interdição aqui do trânsito. A gente observa aqui diversos veículos que estão na alça de acesso, então, da BR-153, nesse trecho, que pega lá da Mabel, a famosa empresa de bolachas, de biscoitos, e vem até nesse sentido aqui para a Aparecida de Goiânia. Então, o motorista que passa por esse trecho precisa ter cautela, atenção ao trânsito, porque como a gente mostrou ali no início, né? Muita gente, às vezes, fica distraída, causando acidentes que poderiam ser evitados. Então, fica a informação para os motoristas, porque esse é um trabalho minucioso, que deve durar aí até três horas, de acordo com a Polícia Civil. Manuela, volto com você. Obrigada, Larissa Dourado. Então, trazendo as informações ao vivo, lá do local, Sérgio e Márcio mostrando ali, né? Pelas imagens registradas ao vivo também, como que está o trânsito, como que está o bloqueio, e como que está sendo feita essa reconstituição do acidente que aconteceu em março. A gente vai acompanhar e, claro, né? Qual que é a novidade? A Larissa e o Sérgio podem nos acionar aqui no estúdio.